José Luiz, meu amor, como ele está? Na mesma. Não recuperou a consciência? Por favor, meu amor, não quero que você morra, por favor, não quero. Não, Angélica, ele não vai morrer. Nós temos que ter fé. Onde está o Alessandro? Tenho medo de que quando souber que ele está vivo, venha aqui para machucá-lo. Não, não se preocupe. O Alessandro na mesma hora foi detido. Que bom. Fica calma, Angélica. O Alessandro vai ficar muito tempo na cadeia. Não. Não, isso não. Eu não vou fazer uma denúncia contra o Alessandro. Angélica. Angélica, Monserrat. Angélica, Monserrat. José Luiz, como está se sentindo, meu amor? Você vai ficar bem, José Luiz. Sim, eu sei, eu sei. Sim. Sim. Angélica, eu tenho que ir. Eu entendo. Obrigada por tudo. Eu não fico aqui por muito tempo. Vai te fazer mal. Monserrat, se o José Luiz não se curar, para que continuar vivendo? Não, não, não. Não, mas ele vai ficar bem. Ele vai ficar muito bem. E ele disse isso. Fica tranquila. Você vai voltar? Vou, claro. Cuida bem da Angélica, tá? Claro. Qualquer coisa você me avisa, por favor. Tá. Mamãe, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar, pirralha. Será que você não pensa, Monserrat? Mamãe. Como pode vir ao hospital para ficar ao lado do seu amante? E não do seu marido, que por culpa desse infeliz está na cadeia. Mãe, fica calma, por favor. Não vou ficar calma. É incrível que continue dando motivos para as pessoas falarem. Todo mundo está pensando o pior de você, Monserrat. Você não tem vergonha nem perdão. Nesse momento, tudo que me importa é a saúde do José Luiz. E ele não é o meu amante. Além do mais, se as pessoas estão falando por aí, é tudo culpa do Alessandro e não minha. Você é uma descarada mesmo. Vamos, vamos embora. Porque temos que cuidar da pouca reputação que ainda resta. Ai, vamos. Solta. Vai, vai. Não vá, vai. Não vá ex-presumindo-nos.